A CIDADE NO BRASIL Nesta hora que eu estou orando, eu estou ajoelhado no teu santo bumbum. Eu estou agora, Senhor, com meu coração cheio de poder. E aqueles que estão me ouvindo agora, Senhor, em teu nome, eu destruo o câncer, a paralisia, a cegueira, o derrame cerebral, a paralisia, o ataque pirepo, a doença nos olhos, na cabeça, no ventre, nas pernas, no sangue, toda doença, todo mal, seja destruído. Todo pecado de quem estiver agora arrependido, seja perdoado. Ó Deus, em teu nome e para a tua glória, ó Jesus Cristo, eu abençoo a todos que agora acabaram de me ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Viva Jesus Cristo!